Que a tão maravilhosa graça de Jesus e o seu grande amor possa envolver o seu coração de uma forma tão intensa. Nós ficaremos juntos poucos minutos, mas eu oro para que nesses poucos minutos você possa conhecer mais a Jesus e a vontade que ele tem para a sua vida. Eu tenho 71 anos de idade. Durante essa caminhada existem tempos assim de modismos, coisas que vêm, passam tempo, anos e anos, depois voltam novamente. Hoje se tem algo assim tão comum são as tatuagens, não é assim? É difícil encontrar alguém hoje que não tem uma tatuagem. Alguns tem uma tatuagem bem pequenininha, outros fazem tatuagens belíssimas no corpo, outros o corpo inteiro dele é transformado em uma grande tatuagem. Mas eu queria falar sobre tatuagem, uma marca. E é tão interessante que o apóstolo Paulo no capítulo 6, o verso 17 da carta que ele escreveu aos Efésios, ele fala de uma tatuagem no mundo espiritual. Olha o que ele diz assim, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Não foi uma tatuagem tão bonita? As marcas de Jesus, as marcas das chicotadas que Jesus levou, as marcas dos cravos nas mãos, as marcas da coroa dos espinhos na cabeça de Jesus. Paulo trazia no seu próprio corpo as marcas de Jesus. Mas essas marcas não são apenas do lado de fora. As marcas de Jesus hoje, na nossa vida, não são essas marcas semelhantes às de Paulo, mas as marcas do Espírito Santo, trazendo as marcas de Jesus na nossa própria vida. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de andar, no nosso relacionamento, na nossa maneira de ser. As marcas de Jesus, a vida cristã não é simplesmente seguir regras e doutrinas. A vida cristã é eu permitir que Jesus Cristo viva a vida dele na minha vida. Por isso que o próprio Paulo dizia, não sou eu mais quem vivo, mas viver que eu vivo agora na casa, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se intrigou assim mesmo por mim. Sabe, a fé cristã é esse relacionamento com Jesus. Onde Jesus mora? Ele mora aqui. No dia 16 de maio de 1966, quando eu disse, Jesus entra na minha vida. Ele entrou e veio morar na minha vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, ele vem morar em você. E você passa a ter agora o quê? As marcas dele, seja no seu olhar, no seu falar, no seu andar, na maneira de ser. O cristão não é simplesmente aquele que é da religião de Cristo. É aquele que tem a natureza do próprio Cristo na vida dele. Paulo dizia, ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Sabe, as marcas de Cristo, você vai deixar impressa nas pessoas em sua volta, na sua maneira de ser, na gentileza, no amor, na misericórdia. O Espírito Santo, ele vive em você, vive na minha vida, quer viver na sua, para que você possa experimentar cada vez mais esta alegria. Mas esta alegria tão grande, daqui na terra, de ser um templo do Espírito Santo. É isso que Deus tem. Queremos tanto ver você, experimentar esta realidade. Por isso, que deixamos com você o nosso telefone. Você pode ligar, 3429-9550. Queremos conversar com você sobre isso. Como ter as marcas de Jesus. Como viver, como o marido ter as marcas de Jesus. A esposa ter as marcas de Jesus. Os filhos, o patrão, as pessoas. Por isso que a vontade de Deus é que todos o conheçam. O que me traz aqui, todo dia, para falar com você essas verdades, é exatamente para que você possa experimentar essa mudança. Por isso que Paulo escreveu assim, aquele que está em Cristo. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando você vê uma borboleta, antes era o que? Uma lagarta. Mas essa lagarta passou por uma metamorfose e virou uma borboleta. Ela agora tem as marcas, não mais da lagarta, mas as marcas da borboleta. Se Paulo tinha essas marcas, você pode ter as marcas de Cristo na sua vida. Nossos telefones estão aí. Há um celular de cada operadora. Para que você, ao ligar, não tenha custo nenhum quando você liga para a sua mesma operadora. Quero abençoar a sua vida. Para que você considere o que acabou de ouvir. Procure colocar isso em prática no seu viver. Se Paulo dizia, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, que você também possa viver dizendo, ninguém me moleste, porque eu também trago no meu corpo as marcas de Jesus. No meu falar, no meu viver, no meu agir, no meu pensar, no meu existir, em todas as áreas, hoje e sempre. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. A CIDADE NO BRASIL